Vou tentar cantar essa música aqui que eu gosto demais da conta Em homenagem a tudo que é essencial na vida da gente Amizade, a saúde, a família, o amor Enfim, a tudo que faz a gente mais feliz Vamos abençoar com o samba da bênção É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza Que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas pra amar Pra sofrer pelo seu amor E pra ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Feito essa gente que anda por aí Brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E é uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer Sem provar Muito bem provado Passado em cartório do céu E assinado embaixo Deus E confia com a reconhecida Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia E se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo Capitão do mato Vinícius de Moraes O branco mais preto do Brasil Dali direto a Xangô A vida é arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com as mãos cheias de carinho Os olhos cheios de perdão O branco mais preto jair Ano